Agora, se a Rússia houvesse aceitado as bênçãos pentecostais, há setenta anos atrás, quando o Espírito Santo caiu na Rússia, eles não seriam comunistas hoje. O Espírito Santo foi na Rússia, na Sibéria, caiu lá, Deus fez um chamado e eles se dejeitaram. E o profeta disse assim que eles se dejeitaram, oi são comunistas, não se percebe irmão, você sabe o que é comunismo? É uma ditadura, é uma ditadura, são ateus, só se não crê em Deus, não se percebe irmão, é porque rejeitaram o convite, Deus fez um convite para eles, mas assim que rejeitaram, tornaram-se duas vezes piores, ou sete vezes piores do que aqueles que eles eram. Não se percebe irmão, quando alguém nega a palavra de Deus, não se percebe irmão, que essa pessoa torna-se uma coisa muito pior, não se percebe irmão, não se percebe irmão, reponde-se. aí